Fala meus amigos da Forte Carreira dos Caminhões, tudo bom? Hoje eu estou trazendo um implemento, vamos dizer, meio novo no cenário aí Que é o Rodocaçamba Aize Vou estar mostrando um pouquinho mais no detalhe ali pra vocês Acabamento, laterna, estrutura Pra quem tiver interesse, né? Ou saber de algum que está vendendo Ter um pouquinho mais de noção do implemento Pegou o fusquinha do BL Mas vamos lá Ó, começando aqui na parte da frente, o cristão é IVA Já é um ponto bem, bem positivo A carreta surpreendeu bem a gente também Em termos de acabamento Ó, chassis As soldas no chassis As colunas É muito bem feita a carreta Não tem o que falar Em termos de estrutura e acabamento A carreta surpreendeu bem a gente Essa aqui é uma versão de 2020 deles Ó, vocês darem uma olhada Que aqui o paralama não ajuda, né? Queria que vocês dessem uma olhada na Nas balanças, tudo Vem padrão, rodadisco Tá filmado aqui na parte de trás Como é a lanterninha deles É bonita A lanterninha é bonita Aqui também, outro cristão IVA Não muda muita coisa Vou dar um uso pra vocês verem A estrutura da carreta Vem a caixa Vem completinha O pé de out Aquele pé horrível da Noma Aquele pé teles lá Que não acha peça Nem que Pague A nossa A gente se surpreendeu bem A gente tava até com um pouco de receio De comprar essa carreta Pra revender, né? Porque É uma marca que tá chegando agora Mas A gente foi Teve uma surpresa muito positiva Com essa carreta Quem tiver interesse aí Deixa nos comentários Ela é 2020 Ó Aqui com 100 Só vocês vão conseguir ver melhor O chassi dela Os comandos Freio Bonitinho Suspensor E a preta, né? Carreta preta Vou tocar samba Show de bola, né? Vamos lá Então, gente Deixa nos comentários aí O que você achou Dá um like E deixa seu contato aí Se você tiver interesse na compra A gente pega a troca Todo tipo de mercadoria Carro, moto Carreta, caminhão Tudo que vocês tiverem A gente pega a troca Beleza? Tchau, tchau